Um projeto inovador no país ajuda cegos a compartilharem suas experiências sobre lugares que visitam. Eles podem relatar em áudio as barreiras e dificuldades encontradas, por exemplo, como mostra o repórter Jô Miag. Que você tateando, você olhando, você encontrará uma relação, alguma coisa que existe na face da Terra. É muito lindo. É assim que José Vicente de Paula descreve a escultura craca do artista plástico Nuno Ramos. Ele está contribuindo com o Blind Week, um mapa colaborativo e inclusivo que funciona através de um aplicativo de celular. Foi pensado para que cegos e pessoas com baixa visão possam ouvir e compartilhar comentários sobre espaços públicos de qualquer cidade do mundo. José Vicente considera importante ter informações específicas para esse público. Nós, pessoas com deficiência, gostamos de receber toques de pessoas com deficiência, onde é legal, onde tem acessibilidade, onde vale a pena ir, onde a gente é bem atendido. E com esse aplicativo eu posso visitar diversos lugares e deixar minha posição, minha opinião. O artista espanhol Antony Abad, que não tem problemas visuais, é o criador do Blind Week. Ele explica que os usuários podem publicar o que quiserem. Qualquer um pode contribuir com o conteúdo. O objetivo do Blind Week é criar comunidade, porque muitas das pessoas não se conhecem. Projetar essa voz, esses registros, essas gravações áudio que eles publicam através do celular no resto da sociedade, para que a sociedade entenda como é o dia a dia das pessoas cegas. O Blind Week é instalado em celulares comuns, configurados para que exibam letras grandes ou com o leitor de palavras acionado. É desse modo que eles usam o aplicativo. Michelle é cega e mostra como funciona. A gente consegue, com as gravações de outras pessoas, a gente consegue explorar cada mapa, cada lugar que a gente queira visitar, que a gente queira matar uma curiosidade. Nossa, é bem bacana, é bem divertido e ao mesmo tempo curioso, né? Porque as pessoas desenvolvem mais os sentidos ainda. A gente, como pessoa cega, já desenvolve os sentidos, né? Os outros sentidos. Ainda mais com esse aplicativo que faz a gente explorar cada vez mais, prestar atenção. É muito bom. O Blind Week é um projeto mundial e teve edições realizadas na Itália, Austrália, Alemanha, Polônia e agora chega ao Brasil. Os participantes tiveram visita guiada e mapearam pontos em Sorocaba e na capital paulista. No Parque do Ibirapuera, em São Paulo, os cegos e as pessoas com baixa visão conheceram as obras que estão ao ar livre e gravaram as impressões. ... no sentido vertical, que chega a 3 metros de altura. Tem algumas pontas, concavidades e elevações ao longo de sua extensão. Aqui eu falei da primeira obra, né? E da Craca, que é a segunda obra, porque eu estou, ao mesmo tempo que eu estou publicando, eu estou filmando, né? Eu estou registrando. Então, é só, por enquanto, dessas duas obras que eu falei. Teco Barbero considera o aplicativo uma grande inovação para as pessoas com deficiência visual. É uma oportunidade da pessoa com deficiência visual de estar integrada e de estar num ambiente, que é o ambiente do Blonde Week, com oportunidade para ver coisas ali que ele não vai ver em outro lugar. Ninguém vai falar de sinal sonoro, ninguém vai falar de uma praia que a sensibilidade é boa ou ruim, ninguém vai falar de um metrô, se ele é bom ou se ele é ruim, em outros lugares, porque tem outras interferências. E o Blonde Week, ele é feito para isso. E o Blonde Week